Puxa Marcelo! Ai ele... Puxa ai Marcelo, põe entrar, faz uma passagem desse cara ai... Que merda agora ai... Puxa ai Marcelo! Puxa ai Marcelo! Puxa ai Marcelo! Põe Marcelo, põe ele Marcelo! Cara vai me derrubar maluco... Ai Marcelo que coisa... Agora, é nada... Tem que instalar alguma campainha Puxa aí Marcelo Puxa aí Puxa aí Puxa aí Marcelo Caralho Puxa aí